Olá, crianças. Olá, olá, olá. Como vocês estão? Olá, meninos e meninas. Olá, Esté. Olá, Laís Souza, Laís Mesquita, Arthur, Luiz e Cauê, Davi, Vinícius. Quem mais? Anaclara, Anaclara. Estou esquecendo de alguém. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não lembro mais. É muito menino, é muito menino. Então, olá para todos que eu falei o nome. Olá para todos que eu não falei o nome, mas eu não esqueço de vocês. Eu só não estou lembrando o nome, certo? Então, vamos agora para a nossa aula de História. História na página, no módulo 3, na página 227. Espero que na próxima aula de online, de sexta-feira, eu possa encontrar mais alunos, certo? Todos vocês, né, lá. Junto com a tia. O tema de hoje é a minha rua. Vamos lá. A rua onde vocês moram. Como é a rua onde vocês moram? A minha rua é bem agitada. Tem carro direto, tem moto direto, tem bicicleta, tem gente passando. Tem carro vendendo fruta, tem carro vendendo produto de limpeza. A minha rua é muito movimentada. E a minha rua é bem larga, passa muito carro. A rua de vocês é assim? Anote, hein. A rua é calma. Não tem nem barulho. Não tem muita gente circulando. Não tem muito carro circulando. Não passa ônibus. É uma rua tranquila. Então, vamos falar da nossa rua. Vamos falar sobre a rua. Fiquem aí pensando como que é a rua de vocês. Como é que vocês acham que é a rua de vocês. Qual é a opinião sobre a rua de vocês? Nas cidades, as moradias e os estabelecimentos comerciais são construídos em ruas. Observe a seguir alguns tipos de construções que estão em diversas ruas. Aí, nas ruas existem vários tipos de construções. Existem construções comerciais que são comércios, lojas, pagarias, sorveteria, lanchonete. E existem prédios, casas. Isso é o que nós encontramos nas ruas. Casas, prédios, estabelecimentos comerciais. E temos também praças, não é? Existem ruas que têm praças. Que tipo de construção estão presentes na rua em que você mora? Na minha rua tem padaria, na minha rua tem uma peixaria, tem uma loja que vende celular. Na minha rua tem comércio onde vende frutas, verduras. Na minha rua também tem um pet shopping e um consultório de dentista. Vamos para a página 228. Na página 228, nós vamos realizar uma atividade. Lembrando que essas respostas aqui são respostas pessoais. Tia, o que é uma resposta pessoal? É a resposta sua. A sua individualidade. Como é a sua rua? A primeira diz, qual é o nome da rua onde você mora? Então, eu posso botar o nome da rua da Tia Kese? Não. A resposta é pessoal. A resposta é sua. Porque você vai falar sobre a sua rua. Sobre o nome da sua rua. Por isso que é chamado de resposta pessoal. Você sabe por que? A segunda questão. Você sabe por que a rua tem esse nome? A sua rua tem esse nome por quê? Em caso afirmativo, você vai explicar. Se você não souber, você pergunta a mamãe. Você pode pesquisar na internet. E procurar saber por que a sua rua tem esse nome. Ok? As pessoas que moram aí há muito tempo devem saber. Vamos para a terceira questão. Sinte duas atividades representadas na ilustração a seguir. Para que evite acidente. Para evitar acidentes. Nós temos aqui a imagem. Nós temos o semáforo para pedestre. Nós temos o que mais para pedestre? Ou a faixa. A faixa para pedestre. Não é isso? Então, o que é que você pode botar aqui? O que é que tem de importante para evitar acidente? Nós temos a faixa de pedestre. Nós temos o semáforo para pedestre. Então, a rua está bem sinalizada. E com isso, vai evitar acidentes. Não é isso? Ó, você pode observar aí que a mamãe, mas o bebezinho, o nenenzinho, já está passando pela linha, pela faixa de pedestre. Então, com isso, vai evitar acidente. Você pode ver também que aí ele utilizou o semáforo para pedestre. Um outro item que evita acidentes. Vamos para a página 229. Na página 229, o tema vem o meu bairro. O meu bairro. O bairro é onde está a sua rua, onde tem muitas pessoas morando. Então, o bairro é todo o bairro em que você mora. As cidades são divididas em diferentes bairros. Geralmente, um bairro é formado por várias ruas. Entendeu? Moradias, estabelecimentos comerciais e praça. Então, nós moramos no bairro da Praia do Futuro. Então, é muito grande o nosso bairro. Tem muitas coisas, não é isso? Então, vamos agora para o texto. O seu bairro como é? Tem um lindo Iguarapé. É um bairro comercial, rural, residencial. Tem uma rua de terra. Tem um bezerro que verra. Tem escolas de inglês, de espanhol e de francês. Hospital, papelaria, banco e solveteria. Tem montanha ou tem mar. Tem espaço para brincar. Mesmo não sendo iguais, bairros são essenciais. Então, cada bairro é diferente. Cada rua é diferente. Tem bairros que tem várias ruas e ruas diferentes. Não é isso? Então, cada bairro é de um jeito. É diferente. Quais as principais características do bairro onde você mora? Então, como é seu bairro? Quais são as principais características? Antes da tia falar sobre isso, a tia vai explicar o que é um Iguarapé. É um canal de água estreito entre duas ilhas. Ou entre uma ilha e uma terra. Isso é chamado de Iguarapé. Sim. Como é o bairro em que você mora? Bom, o meu bairro onde eu moro tem muito movimento. Tem praia perto. Tem mar perto. Eu acho que vocês, um de vocês também. Vocês moram na Praia do Futuro, né? Aí, ele também tem lojas, tem comércio, tem mercantil, tem bares, tem restaurantes, tem sorveteria, tem lugar pra gente tomar açaí. Então, o meu bairro tem muita coisa aí. Tem muito movimento de carro, tem sinalização de trânsito correta, tem faixa de pedestre, tem semáforo para pedestre, tem semáforo para o motorista, tem o que mais? O meu bairro tem farmácia, tem padaria. O que mais que tem no meu bairro? O meu bairro é muito movimentado. Tem ponto de ônibus em frente à minha casa. Tem um ponto de ônibus. Passa ônibus, passa carro, passa moto. Meu bairro é muito movimentado. É muito legal morar aqui na Praia do Futuro. Eu gosto muito, muito, muito. Tem a escola que eu trabalho, tem outras escolas também. Então, o nosso bairro é um bairro bem legal, não é isso? Bem legal, bem legal. E aqui nós encerramos nossa aula de história. Fiquem com Deus e até a próxima.